A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos está reunida neste momento na Câmara dos Deputados para votar a proposta. Para conseguir diminuir o impasse dentro da base aliada, o governo decidiu adiar no relatório final o limite para a saúde e educação para 2018. O clima na comissão esquentou nesta quinta-feira. Alguns parlamentares queriam encerrar as discussões e partir logo para a votação, mas o requerimento não foi aceito. Alguns professores que acompanhavam a sessão se manifestaram contra os discursos dos deputados e um deles acabou sendo retirado à força do plenário. A PEC estabelece uma regra de teto para as despesas públicas e valerá pelos próximos 20 anos. O governo só poderá gastar o total desembolsado no exercício anterior, acrescido da inflação medida pelo IPCA em 12 meses, até junho do último ano. Aqui está se tirando dinheiro da saúde pública e da educação pública. Estão muito ruins. Retirar dinheiro de uma área que já não vai bem é justo, é aceitável, é ético. Isso é o cúmulo da crueldade. Se isso aprovar, aí sim que o governo pode ter certeza de que ele acabou. Nós fechamos questão pelo mérito da proposta. Nós entendemos que o Brasil precisa sair da crise o mais rápido possível e cada governo adota um modelo. O governo passado adotou um modelo de criação de novos impostos, de aumentar a carga tributária. E não é uma crítica, era uma constatação através da recriação da CPMF. O governo Temer, ele adotou um outro modelo, não criar impostos e requalificar a despesa pública, controlar a despesa pública. A pesada mobilização do governo para aprovar a PEC 241 se explica pela relevância. Ela é fundamental para o ajuste fiscal que Michel Temer quer realizar. O presidente disse que não está preocupado com popularidade e que no futuro vai haver reconhecimento das medidas tomadas por ele hoje. Todas as projeções feitas por vários departamentos econômicos de bancos, consultorias econômicas, mostram que nós vamos ter uma trajetória. Nos próximos dois anos, ainda não, mas nos anos seguintes, de redução significativa da dívida pública. É isso que torna o ajuste fiscal no médio prazo algo palpável e bem visto pelo mercado de uma forma geral. E aí E aí E aí E aí E aí E aí